A CIDADE NO BRASIL RESIDENT EVIL RESIDENT EVIL Bom dia a todos, bem-vindos de novo no canal, bem-vindos a um novo capítulo de este Resident Evil Code de Verónica Mas, concretamente, ao quinto capitulito Así que nada, continuamos aqui nesta sala onde o habemos deixado Que vemos que ali detrás hai un quadro Que vamos a echar un vistazo, pero antes de agradecerles el cariño e el apoio E espero que sigan disfrutando, parece que é uma foto desta habitación Parece que é o retrato de um homem Sim Vale Placa de águila, emblema de la familia Ashford, un águila sobre una alabarda de oro La parte añil parece estar hecha de una aleación especial Hmmmm Esto habia que colocarlo Donde? Donde habia colocarlo? Sabia? Bueno, vamos a un inventario Las luques, la pistola, la ballesta Siete balas La tarjeta, el demonstrativo y la flecha checking Y si ahh, donde habia que colocarlo? Donde? Esa es la pregunta antes, no me acuerdo la pregunta es donde haya que colocar este emblema? O que é que eu preciso fazer um favor? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar? Vamos ver se me lembro Vamos ver se me lembro Porque se eu não lembro mal gente Havia que colocar 2 emblemas O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar? Eu não lembro mal Estas eram 2 emblemas Vale A pistola que está muy oscura Esta vez este es el tip A pistola. Agir Vale Que não vejo antes de dia O fogo é oscuro Vem o gosadinho Aí, aí, aí E aqui estão os zombis Ou nós vamos cargar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está o outro? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos . 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 O que você está fazendo aqui? Hemostatic medicina. Você é muito bom. Obrigado. Aqui, eu vou te ajudar com isso. Obrigado, mas eu posso cuidar de mim. Vá. Vá. Foi um dono de meu irmão, mas... Obrigado. Aqui, eu vou te dar isso em volta. Você pode precisar de isso mais tarde. Agora vá. Não me preocupe. E temos Lagansuba. 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 Que com isso... Podemos abrir... O maletimazo. Vale, gente. Decirles também que este Resident Evil de Verônica é o... ...más largo, creo que eu, de la sala. ...más pouco. Pero... Largo, largo. Vamos lá. Vamos lá. Estou se limpia de zombi. Ou deveria. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos aqui. Vámonos aqui. Vámonos aqui. Vámonos aqui. Vámonos aqui. Vámonos aqui. Vale. Vale. Vámonos. Vamos al barril, que era lo que me interesaba, ese barril de gasolina. De gasolina o inflamable, como lo quieran llamar. Vamos al barril de gasolina. Y ahora, vamos al barril de gasolina. 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 Vale. Vamos al barril de gasolina. 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 Tenemos esta parte ya... Nos ha venido... Nos ha venido del escándalo. Vamos a comer. Aquí. 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 Vale. Vale. Vamos así. Yo lo veo. Faltaría un poco de vida, pero bueno. Lo veo, gente. Lo veo, gente. Lo veo. Sí. Seguro que por ahí ahora conseguiremos vida. Lo vemos aquí. Vale. Vale. ¿Dónde carajo es esta? Con esta música tenebrosa. No, pero ahí está la pista. No, pero ahí acá está la pista. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. No, no. No, no. Eu estou gritando e me torcendo muito frio Mas Sir Alfred fazia um minuto comigo e me proporcionou as instalações, os produtos químicos e o equipamento necessário para estudar o trabalho Nunca devo adicionar a bondade de Sir Alfred É muito importante que ninguém descubra o lugar sagrado Que só eu conheço Nosso nomeado de este edificio médico se mantendrá em segredo com ele Naturalmente, sempre llevo comigo a Llave do Lugar Sagrado Aunque um estranho a veja, não poderá dizer que é a Llave Não devo esquecer que minha vida acabará se perdo a confiança de Sir Alfred Bom... Que tal... Eu acho que há uma porta aí Eu acho que há uma porta aí Sim? Não ve outra opção Não ve a gente A música me está trazendo os nervos, não ? Está vibrando a gente Sim eu acho que temos que entrar , porque n Clair não ve outra solução Eu não vejo, não vejo. Um cadáver? Não sei, vai ser um colosão. Um cadáver? Um cadáver? Um cadáver? Vamos parar de pistola, bem. Eu vou guardar munició de pistola porque... Conozco Resident Evil e PS3, que seja. Vamos ver. Vamos ver... Pistola medida, agafo aqui Um M, um M, um M, um M, equipado por uma cura Se pode disparar, se pode ajustar para que dispare 3 balas seguidas Estão loucos, ali Estão loucos, ali Estão loucos Estão loucos Vamos terminar a despejar em uma habitação continuamente Estas são loucuras, loucuras Aqui não há nada Vamos lá dar Estas pistolas que nos encontramos no princípio Uma hierba roja que vamos pegar E, por lo que veo, não há nada que fazer aqui em esta habitação Vou dar um segundo Está potente a pistola agora, eh? Acho que temos que voltar, eh? Está potente a pistola agora, eh? O que é que não há nada? Não há nada? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Não apareceram nenhuma erva... Podemos pegar... Meu coração... Nossa tensão... Se levantou... Vamos lá... Vamos lá... Vamos! Vamos! Ação! Vamos lá... Vamos lá! Vamos! Vamos lá... Vamos lá! Esses são os dois... Vamos lá! Ojo de cristal. Vale, onde vai? Ojo de cristal. 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 o que é o que é o que é que é? um cheio algum corre vamos para allá ee 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 é a minha eu já sei qual é meu meu ar Agora eu me refiro por minha parte, hein? Vou morir de um impacto porque... não é ideia... Fora, fora, fora Tem uma flecha Que vamos mal, únicamente, combinar Que nos vai dar aí... Uma bala de pistola Muito bem Estes aparelhos aqui... Os aparelhos curiosos, sabe? Oh, oh! Espera, espera, espera! Espera, espera, espera O melhor não perguntem O melhor não perguntem Como está aqui? Tem que encontrar vida Tem que encontrar vida porque... Está complicada a coisa E eu não sei que não te param essas escaleras malditas Eu sigo com a ballesta Vamos provar a arma Por provar Estamos tocados, estamos muito tocados Estamos naranja Aqui... E aqui nos vamos passar Se vai colgar uma cortina pesada, não? Uma pesada cortina, é igual Agora mesmo ela queda o menos Mas... Essa é a minha banação E um escudo? Uma armadura? Um... Um casco... Ah, já sei que puzle é! Eu sei qual é, eu sei qual é! Dale! O que é? O que é? O que é? Min madre, eu vou morir de um infarto... Eu vou morir de um infarto já um dia... Não sei o que eu digo... Royal Vian... Ust... Por que não me veem, gente? Mas não veem como estou... ... 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 Eu sei que vou morrer de um infarto Ai, de verdade Vamos lá roxa e lá verde e já estamos bem gente Por menos estamos bem Vale Ai, de verdade Agora sim, vamos lá de novo Corre, corre, corre Vamos por aqui gente para guardar Vamos a dejar el rollo de piano lógicamente Oh Porque ahora mismo creo que no hay necesidad Vamos a coger la cinta Vamos a guardar y vamos a dejar este quinto capítulo aqui Que creo que por hoy Ha estado muy entretenido este Resident Evil Corp Ah, si Bueno Hemos conseguido gente Pues eso Llevar a los hemostáticos a este hombre Conseguimos esa placa de añil La hemos puesto Hemos hecho este recorrido La escena del médico comiéndose al Al que estaba muerto Pues impresionante Los murciélago como siempre Dándonos guerra Dándonos batalla Dándonos vida Haciéndonos de todo Pero bueno Lo hemos conseguido Vamos a dejar descansar a la amiga Crear que se lo merece Hemos recuperado vida Como siempre gente Un placer enorme Disfrutar de esta saga con ustedes Espero que sigan disfrutando Lo dicho Es un Resident Evil largo Este Code Verónica Nos quedan bastantes capítulos Que seguramente disfrutaremos juntos Una vez te digo esto Muchísimas gracias por el cariño Y por el apoyo Nos vemos próximamente en el canal Un saludito y hasta la próxima Chao